Vitor, boa noite. Ano passado, juntamente com a força da torcida no Independência e também no Mineirão contra News e Olímpia, o Atlético virou o resultado e conquistou o título. Você acha que isso pode ser levado em consideração para a partida de quinta contra o time da Colômbia? Acredito que sim. Em consideração e em referência. Acho que eram situações ainda mais complicadas, até porque nós vimos de placares maiores, foram dois a zero que a gente teve que reverter. Então, não é nada que a gente não tenha passado, não é nenhuma novidade. Claro que não é uma situação que nós queríamos passar, mas Libertadores é uma competição difícil, só os melhores de cada país disputa. E são os desafios que engrandecem as conquistas, assim como foi ano passado. Então, espero que, mais uma vez, a Independência seja a nossa força, seja o nosso caldeirão, que o torcedor esteja ao nosso lado, o torcedor apoie, nos empurre para cima do Nacional, porque, sem dúvida, a torcida será o nosso décimo terceiro jogador em campo nesta quinta-feira. Vitor, eu sei que a maioria vai te perguntar muito sobre esse jogo desta quinta, pela Libertadores. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Já estamos entrando no mês de maio, vem aí a convocação para uma Copa do Mundo. Como é que você está? Você está ansioso, não está? Você ganhou as páginas dos principais jornais do país. O Vitor quer o quarto, agora já passou a ter o seu terceiro, pelo menos na opinião pública. Bom, na verdade, a gente trabalha com naturalidade a situação, a gente se prepara, trabalha para isso. Acho que o trabalho vem sendo bem feito nos últimos anos, acho que vem havendo uma regularidade e é isso que te condiciona a um posto de seleção. Mas acho que a ansiedade é normal, mas acho que ela não pode ser exagerada. Acho que eu passei por uma situação parecida em 2010, onde todos davam como certo a minha convocação naquela oportunidade e acabou, em última hora, não acontecendo. Então, a frustração também era proporcional à ansiedade que você e à expectativa que você cria. Então, acho que tem que ser pés no chão, encarar com naturalidade, acho que isso também serviu para que eu pudesse amadurecer nesse sentido, de criar a expectativa, sim, de ter o sonho, de manter o seu sonho, mas também uma ansiedade dentro de um limite. Então, espero estar lá na lista do dia 7, mas, como eu falei, com naturalidade, com cabeça fria, tranquilidade e mantendo o foco no meu trabalho aqui no Atlético. Vítor, o Léo saiu daqui a pouco e falou que o grupo todo absorve as energias positivas e negativas. Então, chegou a hora de descarregar essa energia no jogo contra o Nacional para dar um choque no torcedor positivo, voltando a mostrar o futebol que o torcedor tanto gosta. Verdade, acho que chegou o momento, o momento de decisão, o momento de ver quem é quem, porque para nós é o jogo do ano, sem dúvida. E, como eu falei anteriormente, nós vamos precisar muito do apoio do torcedor. A gente espera que o torcedor apoie os 90 minutos. Temos, pelas condições de reverter o placar, até para que isso contagie. Então, quanto mais energias positivas do torcedor passar para dentro de campo, mais isso vai refletir positivamente para nós. Tenho certeza que dentro de campo todo mundo vai se matar no bom sentido para poder reverter essa situação. Como eu falei, não é uma situação nova, nada que a gente não tenha passado. É uma situação que nosso grupo já superou em outras oportunidades. Tenho certeza que, nesses momentos que nossa equipe cresce, nossa equipe demonstra toda a sua personalidade, todo o seu envolvimento com a competição. e tenho certeza que o jogo será muito favorável e a classificação vai vir. Vitor, havendo mais uma vez uma disputa de pênaltis na quinta-feira, você está preparado para esse desafio de novo? A gente está preparado para tudo. Espero que a gente consiga reverter em tempo normal. Se precisar ir para os pênaltis, a gente vai procurar fazer a nossa parte. Então, a gente está preparado para todo tipo de situação. Mas, como eu falei, nossa equipe tem potencial para reverter isso no tempo normal. Mudança de treinador, mudança de filosofia de trabalho. Aquela história, não é, Vitor? Que vocês já conhecem bastante dentro do futebol. Poucos dias de Levir Cup. Você pode dizer o quê desses primeiros dias, desses primeiros treinamentos? E alguma coisa já para quinta-feira? Bom, acho que cada treinador tem sua metodologia, tem sua filosofia de trabalho. Levir é um treinador que bate também bastante na tecla da motivação. Ele tem procurado levantar o astral da rapaziada. Até porque a sequência não foi muito favorável para a gente. Então, é um ponto que ele tem procurado enfatizar bastante. É um treinador que cobra bastante também. Eu acho que isso é muito bom, no sentido de elevar o nível técnico de cada um. Então, é um treinador vitorioso. Tem tudo para fazer um bom trabalho aqui no Atlético. Ô, Vitor, como é que é o jeito dele? Você que já conviveu com o Cuca, com o Alto Órido. Qual é a diferença, por exemplo, na maneira de conversar? O jeito da pessoa mesmo? Eu não gosto de fazer comparações. Acho que cada um tem sua forma de trabalho, sua forma de conduzir as coisas. O Levir é um treinador que procura motivar, procura cobrar bastante os jogadores. Mas também, pelo que a gente percebeu, é um treinador que tem bastante bom humor. A gente deu bastante risada já com as conversas dele. Mas sempre mantendo a seriedade. Às vezes, até para quebrar um pouco o gelo, esse contato inicial, há um pouquinho de descontração. Mas sempre focando na cobrança e na evolução de cada um. Ô, Vitor, geralmente no meio do futebol, quando existe uma troca de treinador, é um sinônimo, quem sabe, do time estar em crise, estar em uma fase. Apesar do Atlético estar aí na fase final da Libertadores, como que você classificaria esse momento do Atlético para ter tomado essa decisão? Eu acho que é um momento de firmação do time na temporada. Falar em crise, acho complicado, porque a gente passou 18 jogos sem perder. Com possibilidade de classificação para umas quartas de final de uma Libertadores, onde três brasileiros foram eliminados na primeira fase. Então, claro que a gente sabe que o rendimento está um pouquinho abaixo daquilo que a equipe apresentou na temporada passada, mas sabe que pode evoluir, pode crescer. E acho que nada melhor como um jogo desse na quinta-feira para mostrar o nosso poder, a nossa força novamente, de tudo aquilo que essa equipe é capaz de fazer. Ô, Vitor, o Tardeiro deixou o treino hoje mais cedo. Ele comentou alguma coisa com vocês? Estavam sentindo dores, por exemplo? Não, na verdade eu não vi o Tardeiro ainda depois do treino. Então, talvez até por precaução, para não correr risco, ele tenha deixado. Mas acho que nada que preocupe, não. Vitor, com apenas cinco dias no cargo e o Leverkup e as vésperas de um jogo tão importante, você acha que dá tempo do treinador, na parte tática, passar alguma coisa que faça diferença para o time em uma partida tão importante? Ou é mais aquela coisa que até o Leonardo Silva falou há pouco, né? É espaço curto e conversa longa. É realmente intuir na mentalidade do jogador, muita conversa sobre a importância dessa partida. O que pesa mais num momento decisivo como esse? E ele com tão pouco tempo sob o comando do time? Bom, alguma coisa sempre dá para acrescentar, né? Tanto que ele procurou trabalhar aquilo que ele quer agora no nosso treinamento, né? Então dá para acrescentar sim. Acho que depende também muito da capacidade de assimilação de cada um. Acho que todo mundo entendeu o que ele quer. Também não dá para mudar totalmente a forma que nós estamos acostumados a jogar, mas uma outra coisa, sem dúvida, a gente pode incrementar o trabalho para tentar surpreender a equipe do Nacional na quinta-feira. Pô, Victor, é inegável que o torcedor está preocupado com esse momento, até pela situação que o Atlético tem que reverter um placar na Copa Libertadores. Mas ainda porque o time ainda não está julgando como o torcedor gosta e está acostumado de ver. Aquele time vibrante, aquele time que tem uma intensidade. Você acha que, pela conversa dos jogadores, pelo grupo fechado, pode esperar isso na quinta-feira, aquela intensidade, aquela vibração no jogo contra o Nacional? Com certeza. Foi como eu falei, só em jogos decisivos, jogos dessa importância que nossa equipe cresce, né? E temos jogadores aí acostumados a decisões, a jogar sob pressão. Também acostumado com o apoio do torcedor, né? Fazendo do Independência aquele caldeirão. que, habitualmente, ele é. Então, acho que é retomar também essa harmonia com o torcedor, essa sincronicidade entre jogador e torcedor, para que as coisas fluam da melhor maneira possível, assim como foi na edição passada do Libertadores, onde o torcedor também teve papel fundamental na nossa conquista. Ô, Vitor, eu queria que você fizesse uma análise do Nacional, que começou uma Libertadores oscilando e agora engrenou e teve essa boa vitória contra o Atlético, e agora está aqui mais uma vez para enfrentar vocês aí em um jogo decisivo. O Nacional é uma grande equipe, talvez não, acho que saiu de um grupo considerado o grupo mais difícil da Libertadores, né? Isso mostra que é uma equipe qualificada, uma equipe que ganhou do News na Argentina, você não pode desprezar. É uma equipe que tem suas qualidades. É uma equipe que marca muito forte, é uma equipe que tenta jogar para frente, é uma equipe que gosta de jogar muito com bola invertida, tem jogadores de velocidade pelas laterais, mas penso que a gente tem condições de anular esses pontos principais, né? Temos que não deixar eles respirarem, como é de hábito nós jogando em casa, então a gente tem que arrumar um contraveneno aí para poder não deixá-los respirar em campo e passar a maioria do tempo no seu campo de defesa. Ô, Vitor, depois da derrota contra o Grêmio, lembro que o Levi deu uma declaração falando que dependeria muito da atitude dos jogadores, um triunfo aí sobre o Nacional do Medellín. Qual é a atitude que cada jogador deve ter na quinta-feira? E você está preocupado em relação ao chute de fora da área, já que eles chutaram bastante no jogo lá na Colômbia? Ah, essa é uma situação que eles se utilizam bastante, né? Acho que a gente pode tentar evitar. Bom, falar em atitude num jogo como esse é difícil, até pela importância, pelo que ele representa. Acho que é a atitude de jogar para frente, jogar para cima, não deixar o adversário pensar, não deixar o adversário se criar, querer crescer dentro da partida. Acho que é chamar a torcida para o nosso lado, não ter bola perdida. Acho que é essa atitude, essa mentalidade que a gente tem que entrar em campo e é isso que a gente vai procurar fazer. Ô, Vitor, mudando um pouco de assunto para você, quais são os prós e os contras dessa profissão de jogador de futebol? Cara, eu pelo menos me sinto privilegiado de poder fazer aquilo que eu gosto e ser pago para isso. Então, acho que são poucos, não são todas as pessoas que têm esse privilégio. Então, me sinto realizado, me sinto privilegiado por essa condição. Acho que os contras, na verdade, é a privação de família, muito tempo longe de casa, viagem, concentração. Acho que isso, sem dúvida, é a principal dificuldade para um atleta de futebol. Mas, de uma forma geral, é muito bom as amizades que você faz, o ambiente de trabalho, você poder conhecer lugares que, talvez, se não fosse futebol, você não conheceria. Você poder representar seu país em uma Copa do Mundo é gratificante. Acho que é muito mais prós do que propriamente contra. Então, só tenho a agradecer por tudo que o futebol me proporciona. Vitor, a gente fala muito de atitude junto com os jogadores, direto a imprensa está cobrando isso, mas, quando a gente vai na arquibancada, o torcedor tem uma outra palavra a falar, é sangue no olho. O torcedor fala que o Atlético do ano passado, quando entrava no túnel, já estava ganhando de meio a zero, de tamanho e vibração que a equipe demonstrava. Isso que muitos torcedores cobram. Você acha que isso faz a diferença para o jogo, essa atitude de entrar com sangue no olho? Faz, quando você pega uma equipe motivada, uma equipe que está querendo, desde o primeiro minuto, você acaba intimidando um pouco o adversário. Então, acho que é algo que a gente realmente precisa resgatar. A nossa intensidade de jogo, que ela está um pouco abaixo daquilo que a gente vinha acostumado, mas é algo que a gente vem conversando para melhorar e evoluir. Tenho certeza que na quinta-feira isso vai ser retomado e o torcedor vai notar essa diferença. Beleza?